A classe de tecnologia já foi semestre passado, né? Então, acho que eu não aprendi muito ainda. Queridos, é um prazer estar com vocês mais essa manhã. Eu agradeço o convite do pastor Fábio para estar trazendo essa aula para vocês na classe de casais, até que a morte separe. E eu queria fazer uma oração para a gente começar, para a gente ler a palavra do nosso Deus e tratar do tema dessa manhã. Vamos orar. Senhor nosso Deus, no nome de Jesus, ó Pai Santo, nós queremos louvar, agradecer e bendizer o teu santo, maravilhoso e augusto nome, ó Pai. Agradecido por essa manhã, por esse domingo, que o Senhor trouxe cada um de nós aqui na Igreja Presidiano do Guaradois, pelo Espírito Santo, Senhor, ó Pai Santo, que nos capacita a entendermos a tua palavra. Que o teu santo e o Espírito, ó Pai, abençoe nossas mentes, os nossos corações, ó Pai Santo, os nossos ouvidos, os nossos olhos, para que nós possamos ler, ouvir, entender e sair daqui também como praticantes da tua palavra, Deus. Que cada classe que está ouvindo a palavra do Senhor nessa manhã que seja abençoada pelo Senhor, pela presença do Senhor Jesus Cristo, ó Pai Santo, em nossas vidas e nossas mentes, para que possamos, ó Pai Santo, agradar o Senhor com nossos atos, com nossos pensamentos, com as nossas ações, ó Pai Santo, com tudo o que fizermos, para a glória do Senhor. Oramos assim, em nome de Jesus. Amém. Queridos, o nosso tema, já apareceu hoje aqui pra gente, é esse aí, Manual de Instruções, Lendo a Bíblia, Lendo a Bíblia, para Entender a Mim Mesmo. Se você está acompanhando pelo YouTube, duas aulas atrás, se não me engano, a aula 6, a Ana Luíza tratou desse tema, só que ela disse, Lendo a Bíblia, para Entender o Meu Cônjuge. Hoje nós vamos tratar sobre Lendo a Bíblia, para Entender a Mim Mesmo. Por que eu ajo de certas maneiras? Por que eu penso certas coisas? Por que eu falo certas coisas? Não é muito diferente, dar a aula sobre Lendo a Bíblia, para Entender o Meu Cônjuge, porque o Meu Cônjuge pode ser eu, você pode ser o Meu Cônjuge, mas a Bíblia fala de nós, como nós devemos nos portar. Eu vou tentar tratar um pouquinho diferente do que a Ana trouxe para nós, para que nós possamos entender nossos atos, ações, pensamentos, conforme a Palavra de Deus. E esse texto que a gente vai usar hoje de manhã, então, queria que vocês acompanhassem comigo, está lá no Gênesis, no capítulo 2. A gente vai usar como texto tema, só para a gente introduzir, mas durante a aula nós vamos falar de outros também. Gênesis, no capítulo 2, a partir do versículo 4. Vamos ler do versículo 4 até o versículo 7. Esse texto é o introdutório da nossa aula de hoje. Gênesis 2, a partir do versículo 4. Diz assim, Esta é a gênese dos céus e da terra quando foram criados. Quando o Senhor Deus os criou, não havia ainda nenhuma planta do campo na terra, pois ainda nenhuma erva do campo havia brotado. Porque o Senhor Deus não fizera chover sobre a terra, e também não havia homem para lavrar o solo, mas uma neblina subia da terra e regava toda a superfície do solo. Vamos focar nesse versículo aqui. Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida e o homem passou a ser alma vivente. Amém. Queridos, eu queria passar com vocês bem rapidamente alguns assuntos que a Ana já trouxe para nós na aula passada. Nós conhecemos o ser humano como criados por Deus, criados do pó da terra, Deus sopra o seu fôlego de vida nas nossas narinas. Nós passamos a ser, então, almas viventes. Nós estamos naquele jardim colocado por Deus, um jardim prazeroso para cultivarmos aquele jardim. Mas vocês já conhecem essa história, sabem que o homem pecou. Eva comeu do fruto, Adão também comeu do fruto. Fomos expulsos do jardim. Então aquele relacionamento perfeito que nós tínhamos com Deus, com o nosso próximo, com a natureza, ele é quebrado, ele é rompido pelo pecado. E aqui nós temos um conceito teológico muito conhecido para explicar essa condição atual do homem que se chama as quatro dimensões da queda. A gente vê, então, que com o pecado, vou passar rapidamente, tá? Tem uma aula sobre isso aqui também no YouTube da igreja, lá na classe de Cosmovisão Cristã, se não me engano, a aula número dois. Se você está assistindo, pode voltar alguns capítulos atrás aí que você vai achar essa playlist. A Bíblia fala, então, que o homem se rompe com Deus, o seu Criador. O homem passa a ter a necessidade do perdão para se reaproximar de Deus. É a primeira ruptura do homem com Deus. O homem se rompe também com o seu próximo. A mulher dá o fruto para Adão, Adão come daquele fruto. Quando Deus vem questionar Adão com relação ao pecado, ele fala assim, não, não fui eu, não. Foi a mulher que o Senhor me deu. Já colocando culpa na esposa. Então a ruptura de relacionamento também do homem com a sua própria mulher, com o seu próximo. A ruptura também do homem consigo mesmo. O homem passa a ter vergonha, um sentimento de culpa. Ele se esconde de Deus. Ele vai ali por trás das folhagens, tentando se esconder, com um sentimento de culpa que ele não tinha ainda. Ruptura, então, psicológica. E a ruptura com a própria criação. Pois o homem, que antes devia cultivar o jardim com todos aqueles instrumentos que Deus deixou para que o homem o cultivasse, agora ele vai ter as ervas daninhas, os espinhos, as feras do campo. Tudo passa a ser muito mais difícil, pois há o rompimento também do homem com a criação. A criação passa a ser perigosa e vai dificultar o trabalho do homem na manutenção desse jardim. O que a gente vê também, a gente não vai ler tudo isso, tá? Isso aqui não é didaticamente correto, trazer tanta coisa assim. Mas sobre este tema, a nossa confissão de fé também trata. E eu trouxe aqui, só para que vocês vejam também, possam buscar lá no capítulo 6 da nossa confissão de fé. Ela trata só sobre isso. Ela traz um capítulo da queda do homem, do pecado e do seu castigo. E ela fala, em linhas gerais aqui, que nossos primeiros pais foram seduzidos, eles pecaram porque Satanás os instigou assim, buscando a sua própria glória. Os homens, então, caídos, mortos em pecados, corrompidos. Esse pecado foi imputado aos filhos também, com relação à representação. Nós somos, então, inclinados para o mal. Essas nossas transgressões são explicadas dessa forma. A corrupção da natureza persiste. O homem persiste pecador. E nós necessitamos do perdão, como a gente viu lá atrás, para sermos regenerados. Estamos sujeitos à ira de Deus, à maldição da lei, e sujeitos à morte. Morte terrena, morte espiritual e eterna também, para todos aqueles que não creem. E a confissão de fé trata também com relação ao arrependimento. Lá no inciso 2 desse capítulo, ele diz assim, que nós devemos nos conscientizar da misericórdia divina manifestada em Cristo, procurando andar com Deus, deixando todo o nosso caminho de transgressão para trás e buscando a Deus e os seus mandamentos. Essa é a condição do homem com relação ao pecado tratado na confissão de fé. Calvino também tratou desse tema. Não é um tema tão atual assim. Desde o início, os nossos pais já tratavam sobre isso. Calvino tratou sobre isso também nas Institutas. Lá no volume 2, também não vou ler tudo, é só para vocês saberem que isso existe e vocês podem aprofundar um pouco mais nesse tema. Ele trata das consequências do homem com relação ao pecado e a sua ignorância, dizendo que o homem hoje está manchado, poluído, lhe falta entendimento, lhe falta iluminação espiritual para compreender os mistérios de Deus. O homem sucumbe aos seus desejos depravados em face da sua ignorância. A capacidade de compreensão humana também é afetada pelo pecado. Os nossos dons naturais, eles foram corrompidos, e a gente acaba usando os nossos dons para malefício de outras pessoas, não somente para o benefício. E aqui, entrando um pouquinho mais no nosso tema, Calvino também fala sobre a importância do autoconhecimento. É necessário que nós nos entendamos como seres limitados. Calvino diz que a nossa ignorância nos leva a pensar sobre nós mesmos sob a condição do pecado, que estamos praticamente cegos com relação ao mundo espiritual, e essa é a nossa condição humana após a queda. Deus traz o homem para que ele possa conhecer a si mesmo, entendendo primeiramente o propósito da criação e os dons que Deus deu a cada um de nós. Ele desperta também o zelo pela justiça, pela bondade, e essa necessidade que todos nós temos da imortalidade, tudo explicado conforme os conceitos bíblicos. E que esse autoconhecimento, por fim, ele não deve levar à presunção e à soberba, mas sim à humildade. É dessa forma que Calvino explica a questão da relação do homem com o pecado. E no final, ele dá alguns avisos, aplicações práticas, que o homem não deve se glorificar em si mesmo, porque ele é graciado com os dons elevados, mas sim uma forma de gratidão a Deus, e não como ingratidão por tudo que Deus o deu. E a sensibilidade humana, então, também é propensa a se envolver com esses objetos vis, e a vontade humana acaba sendo também afetada pelo pecado com relação a esses desejos. E aqui, queridos, para entrar um pouquinho mais com relação ao tema da nossa aula de hoje, focando no capítulo 2 de Gênesis, no versículo 7, eu queria tratar com vocês sobre esse tema aqui. É muito interessante que o texto fala o seguinte, que o homem passou a ser alma vivente. Nós já entendemos, já vimos a Bíblia, no capítulo 2, já vimos também com relação às institutas, nossa Confissão de Fé que trata sobre isso, mas eu gostaria de focar com vocês nesse ponto que é crucial para entendermos a condição humana. O texto fala que o homem passou a ser alma vivente, não a ter uma alma vivente. Ou seja, nós somos o quê? Somos alma vivente. Deus soprou o seu fôlego de vida dentro de cada um de nós. E uma palavra no hebraico que traduz muito bem a questão da alma vivente é uma figura de linguagem, uma metáfora para o judeu. A alma, ela pode também ter um outro significado. Essa palavrinha aqui, chamada de nefesh. Se você tem aqui aquele aplicativo bíblico que mostra o significado das palavras no original, nesse caso aqui no hebraico, você vai ver que tem aí quando você clicar na palavra alma, que ela é traduzida também como nefesh. Nefesh, como uma figura de linguagem, como uma metáfora para o hebreu, ela tem o significado de garganta ou pescoço. O hebreu, quando ele tinha fome, ele colocava a mão, não é na barriga, ele colocava a mão na garganta. Ele falava assim, olha, nós temos necessidade, nós somos alma vivente, nós somos garganta. Para a gente aqui no mundo ocidental, isso parece muito estranho, mas se eu explicar para vocês um pouquinho mais disso, vai parecer muito mais comum do que a gente próprio imagina. O hebreu dizia o seguinte, já que nós somos alma vivente, só que nós somos também garganta, a garganta é por onde passa todas as necessidades do homem. A garganta mostra que o homem tem sede e ele é suprido dessa sede. O homem tem fome e é por meio da garganta que ele clama pelo alimento. É por meio da garganta que ele clama pela sede para ele ser descedentado. É por meio da garganta que ele clama também a necessidade de preenchimento de um vazio que ele tem. Então, se o homem clama por essa necessidade de ser cheio dos bens materiais para saciar sua fome, sede, suas questões físicas, é por meio da garganta também que nós clamamos por meio do nosso Deus para que ele preencha-nos assim com o fôlego de vida com o Espírito Santo dele. As nossas questões físicas e espirituais elas são supridas, clamadas por meio da garganta e elas são supridas também por meio desse órgão muito interessante que é o pescoço e a garganta que está no meio de nós. Muito mais fácil entender assim dessa maneira. Então, quando a gente fala para um menino, por exemplo, nossas figuras de linguagem no ocidente, porque seu filho é muito mimado, o seu filho está cheio de manias. Sabe por quê? Porque você fica o dia inteiro passando a mão na cabeça dele. A gente fica passando a mão na cabeça do nosso menino o dia inteiro? Não fica, né? Fala assim, olha, não vou contar aquela questão para aquela pessoa ali que é uma pessoa muito fofoqueira, ela é muito linguaruda. A língua dela é grande, que vai precisar de um caixão só para a língua? Não é nesse aspecto, né? Então, o judeu, ele usa essa figura de linguagem para mostrar que é da garganta que nós somos supridos, que todas as nossas necessidades devem ser supridas com relação às questões físicas, materiais e espirituais. Calvino, tratando sobre esse tema também, desculpa, C.S. Lewis, ele diz que o coração do homem é uma fábrica de ídolos, que essas necessidades do homem, ou seja, Deus criou um homem da sua alma vivente, Deus criou um homem que é cheio de necessidades, o homem precisa ser suprido das questões físicas, materiais e espirituais. Só que quando C.S. Lewis trata naquele livro do Evangelho Puro e Simples, ele fala que o homem tem um vazio e esse vazio é do tamanho de Deus. Só que quando nós clamamos para que a nossa alma seja enchida de alguma coisa, muitas vezes nós não buscamos a Deus em primeiro lugar. A Bíblia é clara, né? Que nenhum de nós naturalmente busca o Senhor Deus. Mas nós buscamos outras coisas para preencher esse vazio dentro de nós. Muitos de nós buscamos esse preenchimento na nossa família, os nossos filhos, o nosso dia a dia, o nosso jeito de educar os nossos filhos. Nós buscamos dessa forma. Outros buscam na satisfação pessoal no seu corpo, na sua academia, na sua alimentação ou na falta dela também, né? De comer demais, de você se entregar muito mais a esses prazeres terrenos. Outros buscam o preenchimento desse vazio no seu cônjuge. Mas o seu cônjuge, ele não tem o tamanho de Deus. A sua esposa, o seu marido não vai preencher esse vazio que só Deus pode preencher. Essa necessidade espiritual que temos de reconhecermos nós mesmos dentro deste mundo. E até mesmo ideias. muitos se entregam a conhecimentos, a ideologias, a tipos de pensamentos que acabam moldando o seu modo de vida. Esquecem-se da palavra do Senhor, esquecem-se que tem que buscar a sua fonte de satisfação somente em Deus e acabam vivendo por uma ideologia. Às vezes, por um time de futebol, por um partido político, por uma ideia filosófica. Pasmem vocês, por uma doutrina bíblica. Às vezes, nós destacamos uma doutrina bíblica e dissemos, não, porque eu sou calvinista até a tampa. Mas você defende o calvínio e esquece de Cristo. Esquece da mensagem principal. C.S. Lewis, então, quando ele trata desse tema, ele diz que nós, criaturas, nós somos feitos para sermos satisfeitos. Deus fez a criança com fome para que ela possa ser suprida do leite da mãe. Deus fez, mesmo os animais, com necessidade de serem supridos pelos alimentos que nós cuidamos desses animais. E por que, então, queridos, Deus nos fez assim? Por que será que Deus nos fez dessa maneira? A gente vê várias respostas. Nós vemos respostas dessas, mesmo nas livrarias, como frequenta os aeroportos, shoppings, outras livrarias, no nosso caso, Conjunto Nacional, Conique. Nós vemos vários livros que tratam de quê? Autoajuda. A própria classificação já mostra que o ser humano acaba buscando dentro de si uma ajuda necessária para que ele possa descobrir a si mesmo. Essa frase aqui, que é muito conhecida, caminha em cada trilha, suba toda montanha até encontrar a si mesmo, seu propósito na vida, sua força interior e a sua felicidade. É da Cora Coralina? Não sei. Mas, geralmente, ela aparece lá como autora de tantas frases. Coloquei um ponto de interrogação aqui, mas acho que não é da Cora Coralina essa frase. A Cora Coralina não pode subir a montanha mais. O que o mundo nos diz, então, meus queridos? O mundo nos diz que nós necessitamos buscar o nosso ser interior, nós necessitamos buscar quem somos nessa crise de identidade que o mundo nos coloca, olhando para nós mesmos. O mundo diz, olhe para dentro de si, busque o seu verdadeiro eu, a sua melhor versão está dentro de você. A força que existe em você, a força está no nosso meio, que a força esteja com você, veja mesmo, os filmes na nossa cultura acaba trazendo essa necessidade de busca interior para encontrarmos a nós mesmos e não conforme a Bíblia nos mostra. E o Tim Keller, ele fala o seguinte, que quanto mais buscamos de nós, de nós mesmos, mais distante de nós ficamos. O falso ídolo, então, ele é exposto quanto mais distante de você e mais próximo a Cristo, que salva a nossa alma, esse sim, e esse encontra quem nós somos. O Tim Keller mostra, então, que o mundo tenta mostrar cada um de nós como nós realmente somos buscando nossos sentimentos. Olha, você tem que olhar para dentro de si, aquilo que você está sentindo mostra o que você é. A Bíblia, por um outro lado, lá em Jeremias 17, 9, diz que enganoso é o coração do homem. Nós somos muito instáveis, Tim Keller diz também sobre isso. A nossa natureza é por si instável. Nós passamos por fases nas nossas vidas. A nossa maturidade, os nossos gostos, muitas vezes, vão mudando. Quando temos 20 anos, nós temos uma necessidade, nós temos uma fome de alguma coisa. Quando temos 10, a mesma coisa. Quando temos 20, quando temos 40, 50, e, às vezes, os de 20 querem ser já como os de 40 para ter um carro, para ter uma esposa, uma família, uma casa bonita, e os de 50 querem voltar a ser como os de 20, vestindo roupinhas diferentes, sendo mais boyzinhos, essas condições e tal. Então, vê que o nosso coração acaba enganando a nós mesmos, que os nossos gostos acabam sendo moldados conforme o quê? Conforme nós olhamos aquelas coisas que nos rodeiam. A grande pressão da mídia, da cultura, redes sociais, os nossos amigos, nós somos bombardeados por isso todos os dias. As nossas redes sociais, estava cantando para minha esposa hoje cedo uma música, que ele diz, vivam uma vida que vale a pena viver. Busque os seus sonhos. Um dia essa vida vai acabar, então você vai se lembrar de tudo aquilo que você realizou. É lindo, não é? Mas se não for direcionado pela palavra de Deus, isso não vale de nada, meus queridos. Nós somos bombardeados por tudo isso que recebemos diariamente, tentando o quê? Isso é tudo pensando na condição financeira. Você tem que comprar aquela roupa para você fazer parte desse grupo. Você tem que frequentar tais lugares para que você possa encontrar a sua identidade em si mesmo. E muitos de nós também acabamos buscando a nossa própria identidade, entendermos quem somos cada um de nós, não conforme a Bíblia, mais conforme o nosso trabalho. Olha aquele cara lá, é um excelente médico, hein? Ó, fulano de tal, é um mestre de obra, ó. Minha casa ficou excelente. Não, porque fulano de tal é um advogado muito bom. Não, porque aquela enfermeira ali. E se a gente, por acaso, em algum momento, não desenvolve muito bem o nosso trabalho, simplesmente o nosso castelo de cartas se ruia inteirinho. O nosso ministério acaba sendo uma condição de uma personalidade nossa. Não, porque eu sou um excelente presbítero. Não, eu toco muito bem. Eu quero ser um pastor, ó, top de qualidade. Mas Deus não te chamou. Deus não chamou todo mundo para ser leão, como dizem por aí, né? Nós temos gatinhos também que cuidam das suas famílias na vida comum do lar. Então, somos pressionados por realizarmos algumas coisas, muitas delas para as quais Deus não nos chamou. Cada um de nós tem um propósito. O nosso propósito não é o nosso trabalho. Nós vamos ver um pouquinho mais à frente. Desempenhamos o nosso propósito, sim, através do trabalho, mas isso também não define o que cada um de nós somos. isso, queridos, acaba levando cada um de nós para três caminhos. Muitos de nós nascemos, somos parte de um corpo, de uma família, e essa família acaba ditando quem nós devemos ser. E a gente entra, então, nesse primeiro caminho que é da alter referência. O outro acaba sendo a referência de quem você deve ser. Não, porque papai e mamãe pagaram escola para mim, pagaram um cursinho, e eu tenho que ser médico, eu tenho que ser engenheiro, porque papai também é engenheiro, eu tenho que ser artesão, porque papai tem uma loja, eu vou acabar me desenvolvendo como artesão, como papai quer de mim. Chega lá na frente, esses dons, esses desejos supridos, suprimidos, desculpa, eles acabam levando para um segundo caminho, que é a ego referência. A pessoa explode no momento. Não quero mais nada disso. Eu não sou mais nada disso quem falaram que eu sou, agora eu quero encontrar o meu próprio caminho. Quem aqui já ouviu muitas dessas questões? A crise dos 40, quando a gente chega a uma certa idade, diz assim, olha, não quero mais saber do que as pessoas disseram. Eu vivi até aqui conforme me disseram para eu viver. Agora eu vou viver da minha arte, como a gente diz muito por aí. Muito bem, vamos viver da minha arte, seja feliz, busque o seu interior e faça o que você quer fazer. E acaba sendo, meus queridos, uma negação daquilo que realmente somos. Ao chegarmos até aqui, nós já somos alguém. Nós já caminhamos um caminho até chegar aqui. Seja porque outros disseram, seja porque o nosso interior está mandando, mas a gente esquece, queridos irmãos, que quem deve guiar o nosso caminho, a nossa identidade, é Cristo. É Jesus quem mostra o que nós devemos ser. É a palavra de Deus que nos criou, que disse que nós somos alma vivente, que disse que nós somos garganta, que somos seres que temos necessidades e é para suprir essas necessidades que o nosso interior, sim, vai ser satisfeito em Cristo e somente nele nós vamos ver quem cada um de nós somos. E aí a gente pergunta, tudo bem, isso às vezes parece muito bom, só que eu sei de onde eu vim, eu vim de Deus, fui criado por Ele, eu sei para onde eu vou, eu sei que eu vou para o céu, porque eu já creio em Jesus Cristo, essas coisas começam a ficar muito abstratas, mas e nesse período, nesse íntrio aí, nesse curto período de tempo entre o meu nascimento e a minha morte, como é que eu vou fazer? O que acaba acontecendo comigo? Isso, meus queridos, acaba nos trazendo para uma questão de, vou botar aqui a frasezinha, necessidade de aceitação. Isso é natural em cada um de nós, todos nós queremos ser amados, queremos ser reconhecidos, queremos ser acolhidos no meio em que cada um de nós estamos, todos nós necessitamos desse meio, desse carinho individual que a gente procura dentro da nossa família, dentro do nosso trabalho, dentro do nosso grupo de amigos, só que muitas vezes também, para que nós possamos ser aceitos, ser amados, nós deixamos para trás alguns princípios, nós acabamos comprando certas coisas para tentar fazer parte daquele grupo, nós acabamos assistindo certas coisas, frequentando alguns lugares, só para que nós possamos ter um papo legal com aquelas pessoas, ah, mas eu nem gosto tanto de série assim, ah, mas todo mundo do meu colégio assiste série, qual série? Ah, aquela lá, vai, então vou assistir, mas eu não gosto, não, mas só para eu poder ter o contato deles, o carinho, e aí nos distanciamos ainda cada vez mais da palavra do Senhor, indo contrário aos princípios que Ele realmente quer que nós sejamos, e no final das contas, nós acabamos deixando de lado aquilo que a Bíblia diz o que nós devemos ser, para irmos atrás daquilo mais uma vez, que as pessoas pedem que nós sejamos, se a gente for no caminho bíblico, queridos, nós temos um grande impacto aí, né, que o mundo diz, vai ser leão, vai ser uma fera, vai buscar as suas necessidades, corra como leopardo, busque as suas garras como leão, e a Bíblia diz o quê? Que nós somos ovelha, olha o impacto que nós temos com relação à crise de identidade do mundo, e o que a Bíblia diz que somos, a Bíblia nos humilha desde o momento em que diz que Jesus Cristo é o bom pastor, e nós somos o quê? Comparado a ovelhas. Um animal, vocês já sabem muito bem, que não sabe discernir o próprio caminho, que é até um meio cega, que não consegue andar direitinho no caminho se o pastor não estiver ali guiando com o seu cajado. Um animal que não se consegue alimentar sozinho, eu não sabia disso, aprendi mais isso aqui com a aula também. Às vezes você coloca a comida em frente do animal e ele não consegue discernir qual é a comida dele, não sabe se a comida correta é essa, a comida correta é aquela, o pastor tem que vir e levar ele diretamente para o seu coxo para que ele coma aquela comida que o pastor quer. que ele coma. Então a Bíblia quebra os paradigmas do mundo mostrando que cada um de nós não somos sim esse leão vantajoso que o mundo quer que sejamos, que vai conquistar tudo que nós queremos conforme o nosso coração. Nós somos ovelha. Nós precisamos de um pastor para nos guiar, desde o início até o final da vida. E nós nos perdemos, como a parábola das ovelhas, e nós temos um pastor que vai sim atrás de cada uma das suas ovelhas, porque ele ama esses bichinhos fofinhos que são indefesos, que não são independentes, que são sim dependentes totalmente dele. Para que nós possamos sim ser significativos e termos aceitação diante de Deus. E aqui eu queria ler alguns textos com vocês que mostram a Bíblia mostrando nós como espelho de quem nós realmente somos. Eu vou ler para vocês aqui, se quiserem acompanhar, abrir rápido aí nos seus celulares, nas suas Bíblias. Efésios 1, 4 e 5 diz que somos o quê? Pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Desculpa. Isso. Vou voltar aqui, tá? Efésios 1, 4 e 5 diz, Assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplasto da sua vontade. Esse é Efésios 1, 4 e 5. Filipenses 3, 20, pois a nossa pátria está no céu, como já li aqui antes. 1 Pedro 2, de 9 a 10, Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamarmos as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós, sim, que antes não ereis povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia. 1 Pedro 2, 9 e 10. E Romanos 8, 1. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas sim segundo o Espírito. Queridos, é muito lindo isso. A Bíblia mostra quem realmente somos. Somos nação santa, sacerdócio real, povo escolhido de Deus. Temos uma pátria que nos aguarda. Mas você fala o seguinte, Heitor, tudo bem, isso é muito lindo. E se ninguém olha para mim na igreja? E se ninguém me nota no meu trabalho? E se eu sou insignificante perante a minha família? Às vezes, esses textos, lidos somente assim, os versículos separados do contexto, eles parecem muito abstratos. Então, vem o pregador e fala assim, você é salvo, você é salvo pela graça, você aceitou o Cristo Jesus, você tem uma pátria celestial, você vai chegar no céu, lá teremos um grande banquete. E você sai daqui, e ninguém te cumprimenta, e você tem essa necessidade de um carinho, de um aperto de mão, de um abraço. Uma coisa que nos faz entender isso muito bem é o seguinte, imagine que você está num shopping, andando aleatoriamente, num dia comum, e uma pessoa muito importante que você estima, pense aí, alguém, alguém quer dar um exemplo de alguém que vocês tem um estímulo muito grande? Que vocês nem imaginam que essa pessoa te conhece, que vocês nem sabem, mas que vocês gostam muito dela. Alguém quer falar? Alguém quer falar? Nada? Eu vou falar aqui da nossa família, imagina que você vai na igreja do Sproul, quando ele estava vivo, e você chega na igreja do Sproul, ele prega, e você vai sair da igreja, e ele fala assim, e aí, Heitor, tudo bem? Até arrepio. É bom, não é? Já pensou? E aí, Flávia Cristina, gostou dos meus livros? Fiz para a gente ficar no nosso mundo teológico aqui, mas imagine aí uma celebridade, podem pensar em uma celebridade, vou falar aqui, eu gosto muito do Raí, jogador de São Paulo, e aí, Heitor, gostou daquele gol que eu fiz contra o Barcelona, campeão do mundo? Você viu aquelas imagens, isso não traz um sentimento de alegria muito grande para a gente? Não traz uma satisfação muito grande? Alguém muito conhecido de você, mas que você nem imagina que as pessoas te conhecem, ela te chamar pelo nome, e saber os seus interesses, e saber do que você gosta? E aí, Rosa, vamos tomar um cafezinho comigo lá em casa? Leonardo DiCaprio. Mas leva o Edmar junto. E chama o Edmar pelo nome, né? Uma vez, meus queridos, eu estava num shopping no Rio de Janeiro, muito tempo isso, e eu tinha já uns oito anos que tinha acabado já o ensino médio, e um professor meu de história, que meu pai conhecia também, era um político famoso lá no Mato Grosso, ele passou na lateral assim, e meu pai estávamos passando no meio do shopping, ele falou assim, ô, senhor Eleanor, boa tarde, tudo bem? E aí, Heitor, como é que vai? Está fazendo faculdade? Eu não era um dos alunos mais prominentes da classe, meu pai trabalhou com ele uma vez, um ano, em 30 anos de serviço, mas é gostoso, né? Quando alguém muito próximo te chama por esse nome. Queridos, a Bíblia fala o seguinte, que Jesus, ele conhece, não só o nosso nome, mas ele morreu por você, queridos. A Bíblia diz o seguinte, porém agora, assim diz o Senhor que te criou a Jacó, que te formou a Israel, não temas, porque eu a ti redimi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Queridos, isso não pode ser abstrato na nossa vida. A gente não pode ler a Bíblia simplesmente como palavras históricas. A gente tem que entender que nós estamos no ano 2023, em outubro de 2023, dia 22 de outubro, e há 2023 anos, uma pessoa, carne, física, alguém conhecido por você, veio a este mundo e ele andou nessa terra, queridos. Muitos já tiveram oportunidade de estar lá nas terras que ele andou, e lá tem o local, a poeira que ele andou, queridos. O cheiro que ele sentiu, e ele fez a oração por você, e ele morreu por você. Além de conhecer o seu nome, de chamar pelo nome, de saber os seus interesses, nós temos que fazer esse Jesus concreto na vida de cada um de nós. Só assim, nós vamos saber quem somos, cada um de nós. E se a gente busca quem somos, buscando de dentro para fora, vem o Senhor Jesus nos chamando de fora para dentro, e nos mostrando através da palavra quem somos, cada um de nós. Se você acha muito bom ser reconhecido por um amigo, por um familiar, por uma celebridade, pensem que muito acima disso, mas muito acima, é Cristo quem vai falar o que cada um de vocês é. E nesse momento aqui da aula, eu queria ler para vocês uma carta, uma cartinha curta, ele é de um livro que chama Escolha Ser Filho, e nessa carta aqui eu tenho um recado para cada um de vocês. Vamos prestar atenção no que essa carta diz. Essa carta fala o seguinte, meu filho, minha filha, você pode não me conhecer, mas eu sei tudo sobre você. Eu sei quando você se senta e quando você se levanta. Eu conheço bem todos os seus caminhos e até os cabelos da sua cabeça são todos contados. Pois você, você foi feito a minha imagem e em mim você se move e você existiu até aqui. Você é minha descendência. Eu te conheci antes mesmo que vocês tivessem escolhido você, antes que seus pais o tivessem escolhido na criação. Você não foi um erro, pois todos os seus dias estão escritos no meu livro e eu fiz de forma admirável e maravilhosa. Eu formei você, meu filho. Eu formei você no ventre da sua mãe e tirei você do ventre dela no dia do seu nascimento. Eu escolhi o dia do seu aniversário. Contudo, eu tenho sido muito mal representado por aqueles que não me conhecem. Saiba você que eu não estou distante de você e não estou zangado com você. Pelo contrário, eu sou a expressão completa do amor e o meu desejo é derramar o meu amor sobre você porque simplesmente você é quem? Você é meu filho. Eu sou o seu pai e eu ofereço a você mais do que o seu pai terrestre jamais poderia oferecer porque eu sou o pai perfeito. Saiba você que cada bom presente que você recebeu até aqui você recebeu foi das minhas mãos. Eu sou o seu provedor. Eu supro todas as suas necessidades. Meu plano para o seu futuro tem sido sempre cheio de esperança porque eu amo com amor eterno e os meus pensamentos sobre você são incontáveis como a areia da praia e sobre você eu me regozijo com cânticos. Eu nunca vou parar de fazer o bem para você porque você é o meu tesouro mais precioso. Eu desejo te estabelecer com todo o meu coração e toda a sua alma desejosa e sedente a mim pois eu preparei grandes coisas para você grandes coisas e maravilhosas isso se você me buscar de todo o seu coração. Deleite-se em mim e eu darei a você os desejos do seu coração pois foi eu mesmo quem colocou esses desejos em seu coração e eu sou capaz de fazer mais por você do que você possa imaginar. Lembre-se também que eu sou o seu pai que te conforta em todas as suas dificuldades. Quando o seu coração estiver quebrantado eu estarei perto de você como um pastor que carrega um cordeiro e eu carrego você muito perto do meu coração. Filho um dia eu enxugarei todas as lágrimas dos seus olhos e afastarei de você toda a dor que você tenha sofrido nessa terra. Eu sou o seu pai eu te amo assim como amo o meu filho Jesus em quem vejo em você. E foi em Jesus que o meu amor foi revelado por ti. Ele veio para demonstrar que eu estou com você e não contra você. Ele também veio para dizer o que eu não estou contando mais os seus pecados porque Jesus apagou os seus pecados morrendo naquela cruz. Assim você pode ser reconciliado comigo filho volte para a sua casa eu sou a suprema expressão do amor pois eu sou o amor. Filho venha para casa e nós vamos fazer a maior festa que o céu já viu naquele banquete celestial. Isso aqui foi escrito para vocês. Cada frase dessa está vinculada a um versículo bíblico. E se nós entendemos a bíblia como nosso manual de instruções isso aqui se aplica a cada um de vocês queridos. nós temos um grande pai celestial nós temos um pai eterno e a gente costuma dizer o seguinte que nós não somos filhos da mãe nós somos filhos do pai e esse Deus nos chamou como pais porque não sei na casa de vocês mas geralmente é assim né se o menino cai rala o joelho a mãe vai ah meu filhinho querido não em todas as situações o pai fala levanta e continua a correr o pai tem um tratamento um pouco mais racional com os filhos e se nós entendemos esse nosso pai celeste queridos se nós entendemos o nosso pai de amor que nós temos como nós vimos nessa carta aqui nós como filhos para entendermos quem cada um de nós somos e agora trazendo para a questão dessa classe do tópico que nós temos aqui nós como maridos como mulheres entendemos quem somos nós temos algumas responsabilidades nós chegamos até aqui mostramos que cada um de nós somos pecadores necessitamos do perdão de Deus Deus nos entrega o seu filho Jesus nós somos nação santa sacerdócio real povo eleito tudo isso é muito lindo encontramos dentro da palavra do Senhor quem nós devemos ser então eu queria trazer a aula para esse ponto quem nós devemos ser como casal até que a morte nos separe o que cada um de nós deve fazer entendendo que somos assim devemos ser como Cristo isso mostra queridos que cada um de nós tem responsabilidades diante da nossa identidade como marido e como mulher e para a gente caminhando para o final eu queria que vocês lessem comigo o texto que mostra um pouco dessas nossas responsabilidades que está lá no livro de Cantares no capítulo 4 dos versos 7 a 11 Cantares 4 7 a 11 ele mostra um pouquinho quatro princípios básicos bem rápidos sobre a nossa identidade em Cristo como marido e mulher e como cada um de nós deve se portar vou ler aqui para vocês na linguagem revista e atualizada o Cantares Cântico dos Cânticos o nome do livro a partir do versículo 7 do capítulo 4 tu és toda formosa querida minha e em ti não há defeito vem como do Líbano noiva minha vem como do Líbano olha do cimo do Amana do cimo do Senir e do Hermon dos covis dos leões dos montes dos leopardos arrebataste-me o coração minha irmã noiva minha arrebataste-me o coração como um só dos teus olhares como uma só pérola do teu colar que belo é o teu amor ó minha irmã noiva minha quanto melhor é o teu amor do que o vinho e o aroma dos teus ungüentos do que toda sorte de especiarias os meus lábios noiva minha destilam mel mel e leite se acham debaixo da tua língua e a fragrância dos teus vestidos é como a do Líbano queridos a gente vê quatro princípios aqui bem rápidos sobre a nossa identidade como marido e mulher restaurados regenerados em Cristo que nós devemos ter como responsabilidades neste mundo diante da nossa família diante do nosso cônjuge e a primeira questão que a gente vê aqui já no versículo 7 é a questão do elogio ele diz assim querida tu és perfeita querida minha você conhece alguma mulher algum homem perfeito aí? nem eu conhece nem eu levantei a mão gostei demais sabe por quê? porque você está olhando pra ele com os olhos de Cristo você está deixando de lado os defeitos dele porque se a gente for listar os defeitos do nosso cônjuge o casamento acaba hoje se a gente for falar tudo quanto é defeito que tem a gente aponta pra ela aquela velha história dos menininhos aponta um e quatro no meu caso quatro porque o meu dedo dobra assim quatro estão voltados pra mim mas quando a Bíblia diz que tu és perfeita esse princípio aqui comentado pelo pastor Hernando Dias Lopes ele diz o seguinte tu és perfeita no sentido de elogio você deve elogiar o seu cônjuge você não deve focar nos defeitos e sim nas qualidades que ele tem querida você é maravilhosa você é perfeita você acorda e toma as suas responsabilidades você faz um café da manhã muito bom você sai pra trabalhar com uma roupa linda você volta pra casa ainda estonteante com o cabelo nem desarrumado a chapinha tá em dia a maquiagem ó nem borrou durante o dia queridos pra professores serve também né cada um de nós nessa profissão mas mesmo suado durante o dia você pode elogiar querido deu sua alma naquela sala de aula tô gostando de ver a sua dedicação dentro de sala de aula e tá aí com o cabelo loiro perfeito indicado queridos é muito importante nós elevarmos e nós trazermos à tona as qualidades do nosso cônjuge os defeitos eles sabem a gente sabe eles são visíveis mas primeiramente como seres restaurados nós temos que buscar também a nossa identidade e trazer a identidade do nosso cônjuge ressaltando as qualidades a beleza o trato o falar porque se a gente não faz isso em casa o cônjuge vai receber isso fora de casa às vezes você tá ali preocupado com relação ao horário vamos, vamos, vamos a gente tá atrasado sai aquela sua esposa linda e maravilhosa do quarto com um brinquinho um colar um vestido lindo um sapato e você fala assim nossa que demora entra no carro vamos embora isso só acontece lá em casa né e chega na igreja chega no trabalho chega numa festa no casamento nossa que vestido lindo nossa Heitor linda sua gravata sua paleta de cores amarela combina bem com você se a gente não ressalta as qualidades meus queridos isso vai minando o nosso casamento e se a gente não fala dentro de casa outros vão falar e isso começa ali a entrar no nosso coração devagarinho em casa ninguém fala nada fora estão falando tô gostando do que falam fora vou passar mais tempo fora do que dentro porque eu me sinto muito melhor lá e isso acaba minando os nossos casamentos e pequenos problemas acabam se tornando grandes e se a gente não trata uma hora eles explodem e não tem mais como voltar atrás outra questão interessante que o pastor Enantes trata nesse tema ela é no versículo 9 quando ele diz que vamos ler aqui o pedacinho do verso 9 ele diz assim arrebataste-me o coração minha irmã noiva minha arrebataste-me o coração com um só dos teus olhares como uma só pérola do teu colar e o comentário bíblico aqui nesse texto ele diz o seguinte que você deve prestar atenção também nos detalhes ele diz como uma só pérola no teu colar o romantismo meus queridos isso é muito deixado de lado no nosso dia a dia quando a gente é namorado a gente chega com um ursinho bem grandão um colar de ouro uma flor a todo momento um bombom pra quem gosta disso e a gente casa e a gente esquece de elogiar e a gente esquece de prestar atenção nos detalhes nossa amor gostei muito daquele frango que você fez o muro de maracujá caiu perfeitamente isso é consequência do elogio esqueci de projetar pra vocês aqui que isso é uma consequência do elogio o romantismo dentro do casal os namorados dão show na gente hoje em dia na gente em linha geral estou falando então a gente não pode perder esse primeiro amor como a Bíblia fala com relação a Cristo com relação ao nosso cônjuge também a mulher ela é muito mais detalhista que o homem se você vai numa festa de casamento aí o Felipe Marreco perguntou e aí Heitor foi no casamento ontem não consegui ir como é que foi o cara foi massa teve noivo noiva bolo docinho viemos pra casa aí a Milena fala mas e aí o vestido a decoração ah Milena não sei aí ela liga pra Cristo Cristo vocês foram no casamento ontem fui e aí menina você precisa ver o rendado do véu da noiva olha diferenciado e o arranjo que estava na esquerda diferente do da direita que tinha outra cor da festa mas todos ornavam ver como a mulher é muito mais presta atenção com relação a isso vou ter que dar um exemplo caseiro aqui né que quando a gente casou lá na igreja de presteira de Brasília no ano de 2005 está chegando 18 anos aí 5 de novembro de 2005 nós entramos na igreja aquele casamento maravilhoso saímos de braços dados tocando a marcha olímpica entramos no carro o baluco estava dirigindo o carro para irmos para a festa quando eu entrei no carro né todo romântico né minha querida minha esposa agora você é minha amada né você já está oficialmente casada comigo diante de Deus e dos homens fui abraçar ela e falou assim você contou os arranjos você viu se na orquestra tinham realmente 11 músicos eram dois violinos você viu porque eu não tive condição de olhar quando eu entrei eu estava muito emocionada com meu pai mas você contou né muda de assunto próxima página vamos para a festa então as esposas meus queridos ao mesmo tempo que elas têm essa questão de detalhe mas elas também se mostram carinhosas ela prepara um café da manhã para você muito bom ela traz um livro para você ler no seu momento de descanso e nós devemos fazer o mesmo com ela tem uma frase eu falei ontem à noite no aniversário que a gente estava uma frase que traduz muito bem o elogio e o romantismo também de quem ama cuida né pessoas casais que estão com bebês pequenos recém-nascidos né que estão com aquela dificuldade de sono de cuidar do bebê tem uma frase neste momento que mostra todo o romantismo da esposa é aquela frase que a Carol me ensinou ontem o marido é quase um eu te amo do marido para a esposa da esposa para o marido é quando ele fala assim amor pode dormir eu cuido isso restaura qualquer casamento né três horinhas de sono e o marido ou a mulher acorda totalmente renovado isso mostra meus queridos uma questão muito básica né que é o amor no versículo 10 ele diz assim que belo é o teu amor ó minha irmã noiva minha quanto melhor é o teu amor do que o vinho e o aroma dos teus ungüentos do que toda sorte de especiarias queridos a palavra de Deus mostra que nós devemos amar o cônjuge isso é óbvio isso é muito claro e o marido amar a esposa como Cristo amou a igreja ou seja você deve estar pronto a se dedicar a ela lá em Tiago já passando para o próximo tema aqui para a gente juntar os dois quando ele diz que todos devem estar prontos para ouvir tardio para falar e tardio para se irar esse pronto é a mesma palavra para táxi táxi é nesse sentido que você chama ele está ali presente é instantâneo eu preciso eu chamo se ele não está disponível eu chamo o outro eu vou chamar quem está pronto então você mostra amor pela sua esposa elogiando a sua esposa trazendo o romantismo para dentro do seu casamento mostrando esse amor de se dedicar de se entregar completamente para o seu conje e ali no verso 11 para juntar os dois temas também ele diz o seguinte os meus lábios noiva minha destilam mel mel e leite se acham debaixo da tua língua e a fragrância dos teus vestidos é como o do Líbano ele compara os lábios dele ou seja o jeito de ele falar com relação ao mel muitas vezes nós perdemos durante o nosso casamento esse romantismo perdemos o elogio e perdemos até mesmo o trato com o nosso conje a gente acaba não mais respondendo o nosso conje mas somente reagindo ao que ele fala e tem uma grande diferença entre reagir e falar e responder nós temos que demonstrar esse amor ao nosso conje conversando com ele ser pronto para ouvir táxi na hora pronto para atendê-lo chamou ela é sua prioridade número um a sua esposa está precisando de você para o que está fazendo é urgente ela é o número um na sua vida você precisa atendê-la elogiá-la buscar demonstrar esse amor de forma prática e uma dessas formas práticas é demonstrando cuidado no falar que a sua boca seja como um mel para ela o jeito de você responder não responder com grosseira com bravura com aqueles com tom risco logo pela manhã bom dia porque é bom viu o tanto de coisa que tem para fazer hoje bora se veste vambora tá cansado e continua a gente acaba perdendo queridos todos esses princípios bíblicos que nos mostram quem nós devemos ser e as nossas responsabilidades diante da sociedade mas principalmente diante do nosso cônjuge então meus irmãos se a gente precisa resumir essa aula em duas palavras eu diria para você o seguinte que lendo a bíblia para entender a mim mesmo mostra de onde nós devemos buscar a nossa identidade não é buscando o que as pessoas falam não é buscando do que está de fora o que os seus amigos falam com relação a você e com relação ao seu casamento como marido que você deve ser como pai que você deve ser como companheiro que você deve ser para sua esposa para o seu marido nós devemos ler a bíblia ou seja não vem de nós mesmos de dentro para fora para expressarmos quem somos mas sim de fora para dentro porque o criador Deus ele colocou a forma como nós fomos criados onde? na bíblia a bíblia mostra que nós somos criação de Deus então a bíblia vai mostrar também como cada um de nós como criaturas de Deus e como filhos amados devemos ser é nela que vamos buscar a nossa identidade é nela que vamos buscar os princípios bíblicos para nossa convivência no dia a dia e para dentro do nosso casamento até que a morte nos separe amém? vamos orar depois nós podemos ter comentários perguntas respostas querido e maravilhoso Deus nós te agradecemos em nome de Jesus e te louvamos na tua santa presença ó Pai porque a tua palavra é clara com relação àquilo que nós devemos ser obrigado que o Senhor supra as nossas necessidades o Senhor nos mostra onde achar o alimento o Senhor nos mostra ó Pai Santo como pastor amado o caminho que nós devemos andar não nos deixe desviar ó Deus guarda nossa mente guarda os nossos corações aquilo que pensamos aquilo que falamos que possamos glorificar o Senhor ó Pai Santo com as nossas vidas e buscar ó Pai Santo conhecer a nossa identidade aquilo que somos e devemos ser na palavra do Senhor e que pra isso nós possamos ter a alegria ó Pai Santo de buscar ler a Bíblia diariamente que tenhamos prazer nessa leitura ó Pai que possamos buscar em ti nas palavras do Senhor ali escritas e deixadas pra nós com tanta clareza com tanta estrutura perfeição e completude ó Pai buscando o Senhor o nosso Pai Celeste e a palavra que o Senhor tem pra cada um de nós assim oramos em nome de Jesus Amém se a gente tiver algum comentário fala o pastor tá bem ali atrás ele tá disponível pra cada um de nós Pessoal, parabéns pra mim e pra Silvânia também hoje tá completando 21 anos de namoro conheci Silvânia através de serviço ela é uma bênção na minha vida ela não tá aqui nesse momento tá lá embaixo dando aula mas assim Silvânia é um presente de Deus na minha vida tá aí poxa você é bom de memória né não é porque eu tenho uma sobrinha que faz aniversário hoje então então é fácil de não esquecer né mas assim Deus tem usado bastante Silvânia na minha vida né um instrumento realmente de bênção né e eu tava aqui indignado até eu fiz um comentário com o pastor porque ela tá dando aula hoje e ela chegou amor vou lá embaixo pra arrumar a salinha daqui a pouco eu tô aqui aí eu falei conversa toda vez é a mesma coisa porque você fala que vai subir você não sobe só sobe depois que termina as aulas aí eu tava aqui e vocês estão falando e o Espírito Santo tá me dando porrada aqui ela tá fazendo ela tá fazendo a obra né então meu filho você tem 21 anos com ela deixa esse dominguinho ela tá aqui comigo tá bom então obrigado pela oportunidade tá bom e Deus abençoe o casamento o relacionamento de cada um de vocês tá bem e tem oh meu Deus parabéns tem mais um comentário pergunta se não bom domingo a todos se puderem a gente continua adorando a Deus aqui às 8 horas que Deus antonio o que Deus abençoe de cada um de vocês e cair que Deus que Deus abençoe e cair a Deus abençoe e cair que Deus abençoe e cair